Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição vamos rever a reportagem sobre superendividamento. O que fazer quando as contas se acumulam? Eu conversei com o advogado Israel Mascarenhas aqui no estúdio, ele tirou as dúvidas dos telespectadores. Também vamos ver o que deve ser feito no caso de falhas dos serviços de telefonia fixa. Será que cabe dano moral? E ainda, cotas de sociedade constituída durante o casamento devem ser divididas pelo valor atualizado. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O corte de serviços essenciais, como o fornecimento de luz, não é permitido em casos onde a interrupção pode causar a morte de usuários, mesmo quando o pagamento está atrasado. Saiba por que o Superior Tribunal de Justiça garante a não interrupção desses serviços. Dona Rita já passou dos 50 anos e cuida do filho de 32. Ele sofre de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela. A doença degenerativa paralisa os músculos. Porém, o Geriton, que tem dois filhos, percebe tudo à sua volta, mesmo preso a uma cama e aparelhos para viver. Um dos principais serviços públicos é o fornecimento de energia elétrica. Aqui, na casa da Dona Rita, a conta de luz não pode ser cortada há mais de um ano. Tudo isso para garantir a integridade de saúde do Geriton. Como é isso, Dona Rita? Para garantir o funcionamento de energia aqui em casa, para ele não ter que voltar para um hospital. Porque em casa ele é mais bem cuidado e ele é minha vida em casa. Casos como o da Dona Rita têm jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça. O entendimento assegura a continuidade dos serviços essenciais, mesmo quando há falta de pagamento. Ele busca garantir a integridade física e a saúde dos usuários, principalmente quando a manutenção da vida depende de aparelhos eletrônicos. Para mim é um alívio garantir minha energia para o funcionamento dos aparelhos do meu filho, para manter ele vivo e não ter que voltar para dentro do hospital e que eu não consigo pagar as energias. Eu tenho muita conta atrasada por ser um custo muito alto para mim. O STJ possui um link para poder acessar a jurisprudência da corte. Em outros casos como alimentos, medidas, socioeducativas, condomínios e benefícios previdenciários. Basta acessar o site do tribunal para encontrar material com as decisões, como a que protege a vida do Geriton. E o que ele fez com essa jurisprudência é suprir essas lacunas, esses pedaços que precisam atingir de verdade o cidadão. Ao decidir nesse sentido, ele está simplesmente, e nada mais do que isso, garantindo a vida dessas pessoas que tanto dependem. E tirando do poder de, às vezes, um burocrata que está ali controlando, liga e desliga a energia, o direito de resolver se este ou se aquele pode continuar a viver bem ou mal. Um banco brasileiro não terá que indenizar cliente que perdeu dinheiro em um fundo de investimento dos Estados Unidos. Ele foi vítima de uma fraude milionária conhecida como caso Madoff, que gerou prejuízos a investidores de todo o mundo. Uma das alternativas para fazer o dinheiro guardado render é aplicar em algum investimento. Mas antes de colocar as economias em um fundo rentável, é importante pesquisar o que oferece o melhor retorno e com segurança. Este advogado explica que os bancos auxiliam nessa busca. E se alguma informação for ocultada no momento da assinatura do contrato entre o banco e o investidor, a justiça garante ressarcimento se, no futuro, o cliente for lesado. Se o banco, no caso, quando você consulta o seu gerente, o seu consultor financeiro, a respeito de um investimento, ele omite alguma informação ou então ele burla algum aspecto de documentos, burla alguma informação importante, em síntese, ele não está agindo corretamente. Se isso ficar caracterizado, a instituição financeira é obrigada a indenizar aquele investidor. Mas nem sempre o banco pode ser responsabilizado por eventuais prejuízos. Um investidor entrou na justiça contra um banco brasileiro depois de perder mais de 100 mil dólares, aplicados em um fundo administrado por Bernard Madoff, empresário americano com mais de 50 anos de mercado financeiro. O investimento foi recomendado por um gerente do banco, mas foi perdido depois que autoridades americanas descobriram uma fraude milionária no fundo de Madoff e que gerou prejuízos de milhões de dólares a investidores do mundo todo. O caso veio parar no STJ e os ministros da terceira turma negaram o pedido de indenização do investidor. Isso porque a mera recomendação sobre um investimento não significa que o banco deve ser responsabilizado em caso de perdas se todas as informações sobre os riscos da aplicação foram mencionadas em contrato. O relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que, apesar de o caso Madoff ter ficado conhecido mundialmente por lesar grandes instituições por mais de 20 anos, o fundo não era administrado diretamente pelo Banco Brasileiro e o cliente tinha pleno conhecimento dos riscos envolvidos na aplicação. Olá, nesta semana vamos falar sobre meio ambiente. No programa Antes e Depois da Lei, você vai saber um pouco mais sobre a legislação criada na década de 80 para punir os responsáveis pelos danos ambientais. Foi só a partir daí que a população brasileira passou a pensar e refletir sobre a importância de se preservar os recursos naturais. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre aqueles produtos que você recebe sem ter solicitado. Ele vai explicar quais são os seus direitos e o que fazer nesse caso. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pelo site do STJ no Link Rádio. Depois do intervalo, você vai rever o bate-papo aqui no estúdio sobre superendividamento. Eu volto já! Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Nos programas que vão ao ar neste mês, estamos reprisando as entrevistas que movimentaram as redes sociais do STJ Notícias. Nesta edição, vamos rever a conversa que eu tive com o advogado Israel Mascarenhas. O bate-papo foi sobre superendividamento. O programa foi ao ar no dia 6 de agosto de 2016. Mas antes, uma reportagem sobre o tema. Vamos rever. É, as dívidas se juntam e ultrapassam a capacidade de pagamento. Lá se vão noites de sono perdido por causa do descontrole financeiro. Com a Mariana foi assim. A jornalista atrasou algumas contas e elas foram acumulando, acumulando. Tem aluguel, tem a parcela do apartamento, tem a dívida do condomínio do outro apartamento que a inclina deixou de pagar, tem o condomínio desse apartamento, dois cartões de crédito. Isso é o que eu lembro. E como se não bastasse, o poço ainda fica mais fundo quando os temidos juros aparecem. E não tem como escapar deles, viu? Os juros do cheque especial, por exemplo, subiram tanto que agora são os maiores desde 1994. Ultrapassaram os 300%. Mas tem uma explicação. O risco de emprestar dinheiro aumentou. A inadimplência saiu de 5,3% em abril de 2015 para 6,2% no mesmo mês deste ano. Esses juros que recaem diretamente no consumidor desafiam a imaginação e o entendimento. As taxas de juros no Brasil são exorbitantes e, até certo ponto, inexplicáveis. Então, o crédito é extremamente oneroso. Então, vamos colocar da seguinte maneira para você compreender melhor. Começamos pelo cheque especial. Vamos supor que você precisou usar mil reais do limite da sua conta. Daqui um ano, esses mil reais podem se transformar na taxa atual numa dívida de 4.081 reais. Claro que se você não pagar esse empréstimo inicial. E como a gente está falando de juros em cima de juros, daqui cinco anos, ou seja, em 2021, acredite, essa mesma dívida vai estar em 1.131.549 reais. Está impressionado? Então, calma que eu ainda nem falei dos juros do cartão de crédito. No caso dele, as taxas são ainda maiores. Se a dívida ainda de mil reais não for paga em 10 anos, ela vai estar valendo nada mais, nada menos que 24 bilhões, 692 milhões, 100 mil 315 reais. Um número desse tamanho para uma dívida desse tamanho. O ideal é que, diante da necessidade de crédito, se ele for indispensável, se ele for urgente, que a pessoa, pelo menos, procure as modalidades de crédito mais acessíveis, menos onerosas. Definir aquilo que é realmente inadiável e, de preferência, nunca se endividar em modalidades, como, por exemplo, cartão de crédito, cuja fatura a gente deixa de pagar, vencimento na sua integralidade, ou cheque especial. Mas se a coisa apertar mesmo, tem leis que nasceram para ajudar. Os altos juros cobrados pelas instituições financeiras podem resultar em prática ilegal. Segundo a lei da usura, juros sobre juros, temos que também é conhecido por capitalização de juros, podem até ser cobrados se previstos em contrato. Aliás, está em um documento que muda tudo. O contrato. Então, é necessário que o consumidor veja e leia o contrato, porque esses juros podem estar em percentual superior àquele previsto na lei de usura, porque as instituições financeiras podem, sim, fazê-lo. Mas, desde que o façam, se atendo àquilo que foi estipulado no contrato. Quando o assunto é dívida e mais dívidas, a justiça também pode ser uma forte aliada. O STJ já tem jurisprudência sobre o tema. A quarta turma, aliás, já decidiu que a taxa de juros de cheque especial não pode ser a mesma aplicada em operações de cartões de crédito, por exemplo. Então, é bom ficar atento ao que acontece nos tribunais. E, claro, se planejar sempre. Nesses momentos, existem vários programas dos tribunais de superendividamento. Então, são programas que a pessoa tem auxílio do judiciário, para que entre em contato com os credores que a pessoa está devendo, para que haja um parcelamento de forma que a pessoa tenha solução. Isso que aconteceu vai servir de lição para que eu me mantenha com um limitezinho, sabe? Não gaste todo o salário o mês inteiro, porque quando apertar, tem de onde tirar. Planejamento. Essa é a palavra-chave para prevenir dor de cabeça com relação às contas. Mas, quando as dívidas ultrapassam a capacidade do bolso, será que a justiça pode ajudar, Israel? Pode sim, principalmente na hora de revisar os contratos e taxas de juros aplicadas. Vamos responder as perguntas dos internautas e telespectadores? Claro. Vamos lá. A primeira pergunta é do Rosenzo Júnior, lá de Feira de Santana, na Bahia. Ele quer saber qual o entendimento do STJ sobre os juros compostos praticados pelas instituições financeiras, com os produtos de CDC, financiamento imobiliário, dentre outros. Certo. Após muita discussão na justiça sobre a possibilidade ou não dos juros compostos, o STJ chegou a um entendimento que é possível com algumas ressalvas. Então, dependendo da taxa de juros que é aplicada, tem que se respeitar a média, estipulada pelo Banco Central. E existem alguns casos que as taxas de juros compostos não podem ser aplicadas, como, por exemplo, no financiamento de moradias para pessoas de baixa renda. Entende-se o tribunal que deve ser aplicado juros simples, que faz uma tremenda diferença na hora de pagamento para pessoas de baixa renda. Próxima pergunta é da Ana, lá de Fortaleza. Ela quer saber, é possível questionar judicialmente, em uma só ação, os juros contratuais de vários empréstimos bancários tomados por um único devedor que se tornou superendividado? Isso. Primeiramente, ela tem que analisar se o credor é o mesmo, depois ela tem que analisar se a modalidade dos empréstimos é a mesma, podem ser vários consignados, podem ser vários empréstimos pessoais, porque cada modalidade tem uma taxa de juros específica e tem um contrato específico. Dependendo se misturar muito as modalidades, pode demorar o processo na hora da solução. Então, digamos assim, é aconselhável que a pessoa desmembre as modalidades de empréstimos em ações separadas. Vamos para a próxima? Lá de Alagoas, Maceió e Zaldi Barbosa. Qual a data de incidência dos juros moratórios nas condenações em honorários sucumbenciais? Que honorários é esse antes disso? Esses honorários são aqueles que são estipulados pelo juiz, em percentual, podendo variar de 10% a 20%, com o novo Código de Processo Civil esses percentuais. Tem uma série de gradações, dependendo do valor da causa, mas que são os honorários pagos ao advogado da parte contrária em caso de perda. E no caso dela? No caso dela, havia-se uma discussão se seria a partir da cobrança ou se seria a partir da sentença. Então, em 2009, foi até um entendimento da segunda turma da STJ, que entendeu-se pela data da sentença, do trânsito em julgado. Isso foi chancelado no novo Código de Processo Civil, salvo engano, no artigo 85, parágrafo 16º. Mas desde que os honorários estejam estipulados, digamos, por extenso, por completo, não só percentual. Quem quer saber sobre juros agora é a Mariana, lá de Balneário do Camboriú, em Santa Catarina. Execução de nota promissória, termo inicial é o vencimento para pagamento ou a citação na execução? Uma discussão semelhante à dos honorários também, que chegou-se ao entendimento que é o termo inicial. Por quê? A nota promissória é um título executivo no qual você já tem uma prestação pecuniária explícita com a data de vencimento específica. Então, não poderia o credor ser lesado nessa variação, até a discussão judicial que pode demorar anos, e ele tem uma perda financeira nesse período. Então, entendeu-se que a partir do momento que o devedor não paga, já começam, sim, correções e atualizações necessárias. Vamos lá para Recife agora, saber o que o Henrique quer perguntar para a gente. Como posso saber se os juros cobrados em um empréstimo para pessoa física estão em um valor abusivo? Primeiramente, existe uma tabela com todas as instituições financeiras do país no site do Banco Central, onde você tem vários bancos, bancos privados, bancos públicos e as taxas praticadas. E é considerado abusivo se a média, é calculada uma média dentre essas instituições, e pode ser considerado abusivo se algum desses contratos ou dessas instituições praticam valores acima. Então, essa modalidade para revisar o percentual, que a pessoa entra realmente na justiça, procura um bom advogado para poder discutir a devolução desses valores também. Nossa próxima pergunta é do Caetano Ribeiro. Ele quer saber, aplicabilidade da MP que permite a capitalização em vista da súmula 121 do STF, qual a posição do STJ? Primeiramente, essa súmula é que veda a capitalização? Isso, exatamente. Só que a vedação da capitalização, nesse caso, seria exatamente para os particulares, porque houve toda uma discussão em relação aos bancos da possibilidade ou não dos juros compostos. Então, o entendimento do STJ, no sentido de permitir que o banco pratique os juros, mas sempre com aquelas ressalvas de percentuais que estejam adequados à média do Banco Central, não vai, digamos assim, não vai contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, não teria problema algum os bancos praticarem os juros moratórios. Agora, Israel, antes da gente terminar, uma dúvida. Em contratos particulares, pode-se aplicar os juros cobrados pelos bancos? Não, porque, como eu falei para você, os bancos são exceção à regra. No caso, os juros que o particular pode aplicar são aqueles juros de 1% ao mês, 12% ao ano, que já foi decidido também em contratos particulares, às vezes um empréstimo, às vezes um contrato de alocação, para poder, digamos assim, reaver o potencial financeiro e a capacidade financeira do credor também. É isso, Israel. Muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço. Muito obrigado. As cotas de uma sociedade constituída durante o casamento devem ser divididas pelo valor atual. Essa decisão é da terceira turma do STJ. Veja os detalhes no próximo bloco. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai julgar repetitivos sobre existência de dano moral por falhas nos serviços de telefonia fixa. Mais de 20 mil ações aguardam julgamento. Paulino sempre teve telefone fixo em casa. E para a surpresa dele, a empresa de telefonia alterou o plano de serviços sem que ele soubesse. Eu fiz um plano com a empresa de telefonia e ela cobrou a mais e eu não consegui pagar e meu nome está sujo até hoje. Marlene também passou por um problema parecido. Eles aumentaram e não comunicaram, né? E isso já aconteceu várias vezes, não só uma vez só. E a gente fica chateado com isso, né? Com a apreciação do recurso 954, serão definidas teses sobre a existência de dano, no caso da cobrança de valores referentes à alteração de planos de franquia ou de serviços nos contratos de telefonia fixa, quando as mudanças não tenham sido solicitadas ou autorizadas pelo usuário. Pelo menos 21 mil ações aguardam a definição pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o rito dos recursos repetitivos. Os tribunais superiores podem fazer a afetação de determinado processo que tem similitude ou tem certa até igualdade com outras milhares de ações. No momento que eles decidem esse processo específico, isso vai impactar diretamente nas demais ações. A primeira sessão do STJ também vai analisar a necessidade de comprovação do prejuízo, o prazo de prescrição e repetição de indébito. Você vai decidir se a prescrição é 3 anos ou se a prescrição será de 10 anos. Com relação à repetição de indébito, o STJ vai decidir também se a devolução vai ser simples, ou seja, devolve aquilo que a pessoa pagou, ou se a devolução vai ser em dobro, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e, em sendo em dobro, se será necessário comprovar que houve má fé da operadora de telefonia ou não. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em caso de separação, as cotas de sociedade constituída durante o casamento devem ser divididas pelo valor atual. A decisão unânime foi dos ministros da terceira turma do STJ. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que, quando a sociedade é constituída durante o casamento e apenas um dos ex-cônjuges é sócio, as cotas devem ser divididas pelo valor atual e não pelo valor da data da ruptura do relacionamento. Isso porque, segundo a ministra, quando o casamento é desfeito sem partilha do patrimônio comum, mas apenas com um acordo prévio, os bens são divididos em sua totalidade. Os ministros chegaram a esse entendimento ao julgar o recurso de um médico do Paraná contra a divisão do valor das cotas de um hospital fundado durante o casamento. Ele argumentou que a valorização das cotas ocorreu após o fim do relacionamento em 2007, mas a relatora negou o recurso e disse que qualquer divisão sem levar em conta o valor atual das cotas significaria enriquecimento sem causa. Esse advogado explica que a partilha de bens é prevista no Código Civil e se tivesse sido resolvida antes, o desfecho seria outro. Houve a partilha de uma empresa constituída de apenas um dos membros do casal, mas que posteriormente, em razão da separação, continuou essa empresa. Essa empresa foi valorizando, as cotas foram valorizando, em razão que não foi partilhada no começo. Se houvesse sido partilhada logo na data da separação, era o valor da data da separação. Se está sendo partilhado agora, tem que ser partilhada no valor atual, no valor que vale a empresa. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou liminar que pedia redução de fiança do vereador de Osasco, preso em dezembro do ano passado. O vereador licenciado Batista de Souza Moreira foi preso durante uma operação que investigou um esquema fraudulento de contratação de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Osasco. O Tribunal de Justiça Paulista autorizou o político a deixar a cadeia, mas exigiu o pagamento de fiança de 300 mil reais. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o esquema teria envolvido 14 dos 21 vereadores e mais de 200 assessores, que funcionava da seguinte forma. Os políticos contratavam apadrinhados que não trabalhavam, mas recebiam como funcionários. Em troca, eles ficavam com parte dos salários dos servidores fantasmas. Com a fraude, foram desviados dos cofres públicos cerca de 21 milhões de reais. A defesa de Batista de Souza impetrou o habeas corpus no STJ, alegando que o valor da fiança é desproporcional com a condição financeira do vereador e pediu a dispensa do depósito, ou que fosse definido um valor compatível com a situação econômica dele. Ao rejeitar o pedido de liminar, a ministra Laurita Vaz justificou que não existe nos autos nenhum documento do Tribunal Paulista negando a dispensa da fiança. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ sob relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. O ex-tesoureiro do Partido Progressista condenado na Operação Lava Jato vai continuar preso. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o recurso em habeas corpus da defesa de João Cláudio de Carvalho Genu, que responde pelos crimes de corrupção e associação criminosa e terá de cumprir pena de oito anos. A ministra destacou que a prisão foi bem fundamentada por causa da gravidade das condutas do ex-tesoureiro. A ministra Laurita Vaz negou o pedido do governo do Maranhão para retomar as obras de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em São Luís. A Justiça do Estado suspendeu a construção por entender que o empreendimento do programa estava construído em local sob litígio. A presidente do STJ manteve a decisão da Justiça local de que o governo do Maranhão deve esperar a conclusão da disputa para retomar as obras. E a presidente do STJ também negou o pedido de habeas corpus do médico Johnny Wesley Gonçalves Martins, investigado pela Polícia Civil na Operação Mr. Hyde. Ele é acusado de liderar a organização que ficou conhecida como Máfia das Próteses, no Distrito Federal, e foi preso preventivamente em setembro do ano passado. A ministra Laurita Vaz não aceitou o argumento de que houve constrangimento ilegal contra o médico. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem pelo WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero na semana que vem. Tchau, até lá!